Audio Estúdio, eu sou o Hermes Negrão e nós vamos falar hoje sobre um brinquedo que foi lançado pela Texas Instruments nos anos 80 lá nos Estados Unidos. Aliás, uma série deles, porque é uma coleção. Eu vou mostrar três, mas existem outros. Por exemplo, esse aqui é o Speak and Read. A máquina te dá uma palavra para a criança digitar as letras que compõem aquela palavra. Tem o Speak and Math, que é uma soma ou multiplicação com números. E o mais famoso e mais usado deles é o Speak and Spell. Parece brincadeira, mas isso aqui já foi usado em produções para rádio e muita música dos anos 80 para cá e até alguns novos lançamentos que já usaram esse tipo de efeito, ok? Durante as pesquisas da Audio Estúdio para descobrir os segredos do Sonovox, nós encontramos também o Talkbox e Vocoders, que bem, bem lá antigamente eram feitos em teclados e hoje já existem plugins para criar esse efeito robótico. Dentre esses efeitos, com o Spike and Spell, você consegue também criar um efeito robótico, que foi muito, mas muito usado nas músicas, em vinhetas de rádio, chamadas e muito mais. E é sobre isso o nosso bate-papo de hoje. Eu vou mostrar para vocês agora alguns desses efeitos robóticos que podem ser usados em rádio. Confira! Speak and Spell, esse foi o mais usado, a febre. Muitos engenheiros eletrônicos inseriram pitch nessas vozes, inseriram efeitos e uma série de outras combinações para criar recursos para produções musicais. Acompanhe no vídeo! No mundo inteiro, produtores de rádio usaram esses efeitos, esses vocoders, para produções de broadcast. Nosso bate-papo de hoje foram sobre esses brinquedinhos que eram usados para educar as crianças nos anos 80 e que estiveram presentes na música, nos clipes, no rádio. E o mais importante é que você pode acompanhar um pouquinho dessa história comigo. Siga nossas redes sociais, que sempre tem novidades aqui para você. Eu sou o Hermes Negrão, um grande abraço!